Música Olá galera, Faleio aí, já é o meu Rio, esse aqui é o meu novo trabalho, o Rio de Janeiro às Transamazóicas, que é uma história que junta o Rio Velho, o Camarão de Mauá, e o 1865, viajando pelo Brasil, a bordo de um barco voador. viajando pela floresta abasórica, onde eles vão, supostamente, em busca de um mistério que tem no interior da floresta abasórica. A história mistura fatos históricos e com muita intenção, muita coisa inventada, a começar pelo próprio encontro deles que não aconteceu. Tem outras figuras históricas que aparecem, não tem segundo, poeta do Salmi Dias e o Ângelo Agostini, que é o primeiro planejista brasileiro, que viaja junto com eles, a porta do Minha Colômbia, que é o marco maior de protestão e essa aventura. Então, esse é o meu trabalho. Quem quiser saber mais, o meu blog é will.blog.br. . . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti